A palavra é do Felipe, tá bom? Licença, aproveito que eu vou ser breve, que eu gosto de falar bastante. Queria agradecer, principalmente, a gente tem um representante do SENAC aqui, uma unidade de referência aqui em Paranavá. Já fiz três cursos lá, assistente de administrativo, assistente de RH, cabelereiro. Sou formado pelo SENAC, tenho muito orgulho, dentro da instituição que é referência na formação de profissionais de qualidade. Também quero agradecer aqui a coordenadora Cristina, que está sempre lutando em proporcionar uma qualidade de ensino, de educação, qualificação, e também prepara a gente para o mercado de trabalho lá fora. A gente é uma referência na formação técnica, de formação de docentes, recursos humanos, administração, e tudo é graças a profissionais, coordenadores, como a professora Cristina, que luta diariamente em trazer uma qualidade cada vez mais. E quando a gente diz qualificação, são profissionais de qualidade. Então, a gente tem lá o Instituto Estadual de Educação, profissionais de qualidade. Quando vocês veem o currículo de jovens, que está escrito o Instituto Estadual de Educação de Paranaguá, SENAC, SEVAI, é porque tem qualidade no ensino. Porque a gente está lutando para que a gente tenha uma qualificação assim e na mente, para que a gente possa crescer economicamente, mas com conhecimento. Então, quero agradecer a todos que lutam cada vez mais pela qualificação dos profissionais jovens, que estão crescendo cada vez mais no mercado. E hoje eu também estou me formando como técnico em administração pelo SENAC. Também outro curso gratuito, que eu tive a oportunidade de fazer por problemas como esses. Então, eu cresço cada vez mais, junto com outros jovens também, como eles, que estão lutando cada vez mais para poder se qualificar no mercado de trabalho e ter destaque. E a gente agradece essas políticas públicas que são levantadas cada vez mais, buscando uma profissionalização cada vez de qualidade. Muito obrigado. Aplausos Obrigada.